Vamos começar a nossa viagem, o destino Santa Catarina. O destino Santa Catarina. O destino Santa Catarina. O destino Santa Catarina. Após uma longa viagem, chegamos na sede de Joinville. O destino Santa Catarina. Agora nós estamos indo para as dunas de Florianópolis. Vamos pegar essas pranchas e deslizar nas dunas. A gente passa essa vela na prancha para ela ir mais rápido do que já é. Mas é bem arrumado. Vai, vai fechado. Vai bem rápido. Vai, vai fechado. Vai, vai fechado. Vai, vai. Vai. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL